Olá, pessoal! Foi muito assunto de Disney e a gente teve que cortar o vídeo em duas partes pra não ficar muito cansativo. Então agora a gente vai ver a segunda parte do nosso vídeo, como se preparar pra ir pra Disney com seus filhos, com tudo resolvido antes de você sair do Brasil. E quando a gente tá na Disney, a gente vai fazer o quê? Tirar muitas fotos. Não é verdade que a gente tá lá também pra guardar essa memória não só na nossa cabeça, mas também no papel impresso, né? Pra mostrar pras crianças quando elas crescerem. Então, também tem uma outra coisa que você pode fazer que é o seguinte, comprar com antecedência o seu pacote de memórias. Ele chama Memory Maker. Se você comprar com antecedência, custa 169 dólares. Se você comprar na hora, custa 199. Tá, também o preço não é dos mais baratos, mas com ele você pode tirar foto em todos os lugares da Disney com o fotógrafo oficial do parque. Eles automaticamente colocam aquilo na sua Magic Band, vai direto pro seu aplicativo e você fica com todas essas fotos. Então, assim, comprou o pacote, o fotógrafo vai ter trabalho. Porque lugar que ele tiver fotógrafo, você vai com a sua família inteira e tira a foto. E aí a dica é o seguinte, se você for com um grupo grande de pessoa, de repente compra o Memory Maker pra uma pessoa. E aí todo mundo tira a foto sempre junto e todo mundo depois compartilha e assim, racha esse valor pelo número de pessoas. Então, assim, quando você tá na Disney, você tem vontade de comprar algumas coisinhas, uma lembrancinha pra uma, uma lembrancinha pra outra. As crianças querem levar aquele Mickey do tamanho deles, né? E como é que você vai ficar no parque carregando esse tanto de coisa? Então, você pode fazer o seguinte, quando você vai na lojinha, você fala, olha, você pode, por favor, entregar tudo na saída do parque lá e eu pego? Maravilha, eles vão guardando as suas compras. No final do dia, você recolhe tudo lá, em vez de ficar carregando sacola. E se você estiver nos hotéis da Disney, eles entregam no seu quarto. Olha que maravilha! Uma coisa importante em relação ao transporte. Você não consegue parar o seu carro no Magic Kingdom. Você tem que parar no Transportation Center. Você deixa o seu carro lá, é tipo estacionamento, e aí você pega o monorail e vai pros parques que você quiser. Um erro que eu fiz foi o seguinte, saindo do Magic Kingdom, eu pedi um Uber. O Uber foi para o Transportation Center. E eu fiquei no Magic Kingdom esperando. Então assim, se você for pedir um Uber, saiba que ele vai te parar no Transportation Center. Você pega o seu monorail e vai lá encontrar o seu carro, porque não se chega de carro no Magic Kingdom. O estacionamento é imenso. Então assim, quando você parar o seu carro, pega o celular e tira a foto do personagem, que eles ainda põem personagem, para você poder memorizar melhor, né? Então você tira a foto do lugar onde está o seu carro, porque se você não fizer isso, a chance de você perder o seu carro é muito grande. Não conseguiu marcar o Fast Pass para aquele brinquedo que era o que você mais queria, que era o motivo de você ir para a Disney? Não se desespere. Um truque é, chegue mais cedo no parque. Chega antes, porque muitas vezes deixam você entrar no parque um pouco antes da abertura oficial. Principalmente se você tiver marcado um café da manhã dentro do parque, aí te deixam numa boa. E aí, como eu falei, você já sai correndo para a fila do brinquedo e fica lá esperando. Uma outra opção, que é assim, o sonho da vida, é você contratar uma guia VIP da Disney. Então, com essa pessoa maravilhosa, você entra em todos os brinquedos como se tivesse um Fast Pass eterno. Ela fica com você até 10 horas. Então imagina a quantidade de vezes que você vai entrar e sair em todos os brinquedos mais concorridos, sem assim, como se nada houvesse. Fila que fila. Não estou nem sabendo de fila. Então assim, é um investimento, mas você tem a tranquilidade de fazer tudo o que você quer. E não precisa ser só em um parque. Então você pode dividir em dois ou até três parques, se você tiver sem muita disposição. Aqui, gente. Quanto está lá? 80 minutos de fila para o Seven Dwarfs. Como a gente está com o VIP Guide Tour, a gente já foi duas vezes. Então é muito maravilhoso esse serviço. Com o VIP Tour você também tem um lugar separado para assistir as paradas, os shows, os fogos. Então você fica aqui num cantinho longe da confusão. Tem alguns itens que são legais de você levar com você quando for para os parques. E aí uma amiga muito querida, Mari Percigo, muito obrigada. Ela fez um checklist de coisas que ela leva sempre quando vai para os parques. E eu vou colocar isso no card final para vocês darem um print e levarem com vocês. E aquele programa de Disney, ele é, meu amor, full time. Ele vai tomar conta de todo o seu dia. porque você tem que chegar no parque cedo para poder pegar a fila do brinquedo vazia. E você tem que ir embora à tarde porque você vai perder o show de fogos ou o show dos personagens que tem em todos os parques no final do dia. Não vai, né? Então assim, se prepara porque é um programa para mães fortes. Mas dá certo no final. O problema é que quando você volta dessas férias, às vezes você precisa de outras férias para dar uma descansada de toda essa loucura. Mas que no fundo é muito bom porque não tem nada melhor do que a gente estar com os nossos filhos e ver eles entrando naquela magia. principalmente quando eles são pequenininhos que eles acham que aquilo tudo é realmente de verdade. Gente, isso não tem preço. Bom, você já viu que para tudo você vai usar o My Magic Experience que é o aplicativo. Mas não se preocupa se você não tiver plano de dados no seu celular porque o Wi-Fi dos parques funciona muito bem. Então tá, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa segunda parte do nosso vídeo sobre a Disney. Dá um like para a gente. Isso é muito importante. manda para um amigo que está indo para a Disney que você já mandou o primeiro vídeo. Manda o segundo que agora eu complemento. Não esquece de se inscrever no canal e ativar as notificações para receber as nossas próximas aventuras. Beijo e até a próxima. tchau, 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 tchau.